Ele não pode ficar ofendendo os presidentes, ofendendo os deputados, ofendendo o Senado, ofendendo a Câmara, ofendendo a Suprema Corte. Ele pensa que é o quê? Ele pensa que é o quê? Então é o seguinte, cara, ele tem que respeitar a decisão da Suprema Corte Brasileira. Onde não só no Brasil, mas em vários locais, em vários locais do mundo, essa semana nós vimos na França a questão do Telegram, em vários locais do mundo, as instituições, as legislações estão aprendendo como tratar com uma nova realidade, como tratar com uma instrumentalização por parte de alguns, é uma instrumentalização ilícita, uma instrumentalização irregular, de um instrumento muito bom, o instrumento é bom, as redes sociais, mas vem sendo instrumentalizados para atacar a democracia. A Câmara Corte Brasileira Olha, o olhar de que todo e qualquer cidadão, de qualquer parte do mundo, que tem investimento no Brasil, está subordinado à Constituição Brasileira e às leis brasileiras. Portanto, se a Suprema Corte tomou uma decisão para o cidadão cumprir determinadas coisas, ou ele não cumpre, ou vai ter que tomar outra atitude. Porque não é porque o cara tem muito dinheiro que o cara pode lhe respeitar. Esse cidadão é um cidadão americano, ele não é um cidadão do mundo. Ele não pode ficar ofendendo os presidentes, ofendendo os deputados, ofendendo o Senado, ofendendo a Câmara, ofendendo a Suprema Corte. Ele pensa que é o quê? Ele pensa que é o quê? Então, é o seguinte, cara, ele tem que respeitar a decisão da Suprema Corte Brasileira. Se quiser, bem, se não quiser, paciência. Se não for assim, esse país nunca será soberano. Esse país não é um país que tem uma sociedade complexa de vira-lata. Porque o cara americano gritou, a gente fica com medo. Não! Esse cara tem que aceitar as regras desse país. E se esse país tomou uma decisão através da Suprema Corte, ele tem que acatar. Se vale para mim, vale para eles. A Corte Brasileira Legenda por Sônia Ruberti